Fala pessoal, beleza? E aí? Galera, esse vídeo aqui é um pouco diferente. Se liga na máquina, que coisinha linda, olha só. Essa aqui é a famigerada 4x2. Por que 4x2, pessoal? A gente colocou esse nome, ela tá sujinha ainda, com pó de madeira, marca de dedo e tal, acabou de ficar pronta. Pra essa máquina eu vou explicar pra vocês. Ela é a 4x2 porque ela usa o controle de 4 players, enorme, porém com 2 players somente. O que acontece com isso? Um conforto enorme na hora de jogar, né? Muito espaço. E a máquina fica bem bonita também, né, pessoal? Olha aí. Essa é a Atari Preto Fosco 4x2, galera. Deixa eu subir aqui. Pronto. Aí eu pego melhor aqui o controle, pego ela de frente aqui. Galera, essa máquina aqui é o seguinte. Houve um equívoco. Equívoco. Teve um pequeno equívoco do tamanho dela. Galera, essa máquina aqui, ela foi fabricada a mais. Ela no meio das outras aqui, ela passou na lista como se fosse uma máquina vendida. E ela não tava vendida, galera. Então ela foi fabricada... Deixa eu descer aqui. Ela foi fabricada a mais. O que que aconteceu com isso? Sobrou, né? Tá prontinha aqui, a pronta entrega, galera. O primeiro que chegar, leva, né? Agora dá uma geral, tirar a poeira. Tá cheio de poeira, ó. Cheio de poeira. Primeiro que chegar, dá uma geral nela aqui, embala e manda pro cliente. Cara, acabou de ficar pronta, pessoal. Beleza? Então tá nesse pé, pessoal. Quem aí tá com vontade de ter uma máquina nossa aí, né? Sabe que tem um prazo, né? Sabe que entra numa fila, né? Fala, poxa vida, tem uma máquina pronta. E desse modelo aqui, cara, que beleza, malvadeza! Então tá aí, ó. Prontinha já pro próximo aí. Quem chegar, leva. Opa! Bonita, né? Então é isso aí, só uma... Ó, vem cá. Seu Luiz aqui, ó. Galera, o seu Luiz tá meio sumido, né, galera? Seu Luiz cortou o cabelinho aí, ó. Tá bonita. Ei, garoto bonito, hein? E aí, seu Luiz, quer falar oi pra galera aí? Eu quero dar um oi, porque eu quero dar uma coisa. É importante. Acaba que se você não se inscreve no canal, você vai trazer todos os vídeos novos. Então tem que assinar o canal e clicar no sininho. Sim! Senão perde os vídeos novos. É, por causa que agora o YouTube pode tirar alguns comentários de like. Ah, tá tirando, tá desinscrevendo as pessoas. É, além de que você vai perder outros vídeos novos. Exatamente, perde os vídeos novos. Então é essa a mensagem, seu Luiz? Sim! Então dá um alô, dá um tchau pessoal aí. Tchau pra todos vocês! Seu Luiz, ele fica aqui do meu lado, pessoal. Fica viajando aqui, gravando aqui. Ele adora isso aqui. Bom, pessoal, tá aí então. Mensagem passada, pronta entrega. Primeiro que chegar, leva, beleza? Esse aqui é o modelo 4x2. Entra em contato aí, tá na descrição do vídeo, tá? O nosso contato. E aí a gente já resolve isso aí. Galera, tá prontinha pra ir embora, beleza? Valeu! Música Música Coincidência O que é o que é?